Aí ferrou, aí ferrou Ferrou nada, ferrou nada, ferrou nada, ferrou nada Tá tranquilo, tá tranquilo galera Tá tranquilo, vem em mim, vem em mim Tá tranquilo, vem em mim Tá tranquilo, vem em mim Fire e healer Mano, se der merda, se der Vou beitar, vou beitar Um, dois, três, vou beitar E vou sem iniciar o Fire Fui, vou ser iniciar o healer Usou, usou, vem, vem Fufu, 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 fufu Corre, 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 corre que eu errei tudo Corre que eu errei tudo Corre que eu também errei tudo Corre que eu também errei tudo Só vai, só vai, só vai Relaxa, relaxa Corre que eu errei tudo É rádio da barra Fudeu, 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 fudeu Cadê o spin lá atrás? Ah moleque, é 20 metros Ah moleque, tomou de propósito Ah moleque, tomou de novo Caralho, o cara tá parecendo uma peneira Fudeu, tanto espio que furou ele agora Quanto foi, quanto foi, quanto foi Agora, agora, agora Vai Não, cara, não era pra resetar, menção Não era pra resetar, cara Tomando purge na luta toda Batei Chama Nossa, melhor hobby de mago que eu dei na minha vida Porra O que o cara fez comigo, tô muito bravo Ixi, deve ser dates aí Ih, tá pedindo cookie aqui Eu não vou acertar essa parada agora não, hein Tchau, 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 tchau o na porta 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 o que é que os homens caminhões porta 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 hum, my bad aqui nossa senhora nossa senhora eu achei que eu tava em paz oh 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 relaxa o pernilongo passou aqui rapariga pernilongo adora encher meu saco mano, na moral, eu queria ter um poder de será que tem vacina rapaziada, tipo um anticoncepcional de pernilongo mano, pra parar de encher meu saco porque vai tomar no cu, todo dia e ai será que dá pra jogar álbum assim rapaziada, já pensou? eu pego o mouse por aqui pego o mouse na esquerda e o teclado na direita será que dá pra jogar assim? acho que não né eu sou ratão caralho rapaz ia eu sou ratão caralho rapaz eu sou ratão rapaz É o caralho! Percebe demais. Só sai, só sai viado, só sai. Fica embaixo aqui, fica embaixo aqui, fica embaixo aqui, fica embaixo. Não! Que? Pegou! Ah não, véi, não pegou. Ah não, cara. Nossa, viado, que ideia, cara. Ai, que pãozinho. Tchau, 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 tchau. Percebe, 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 percebe. Que isso? Como tá tomando tanto dano, moleque? Como que eu tô tomando tanto dano, moleque? Como que eu tô tomando tanto dano, moleque? Para de matar os bolos, safados. Não vou morrer, velho. Droga, senão eu ia morrer, velho. Sai, que que é isso aqui? Reseta fight logo, reseta fight logo. Ah, morri, 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 morri. Morri! Ah, que bad, velho. Ele transportou! Beleza! Mano! Mano! Que que é isso, galera? Alguém clipe isso, mano. Alguém clipe isso, velho. Alguém clipe isso, alguém clipe isso? Alguém clipe isso? Alguém clipe isso? Que isso, cara? Não tô entendendo nada, mano. Não tem como eu perdurar um bagulho desse, mano. Eu tô... Mano, que que é isso, cara? Não vou sentindo nenhum. Ó, ele tentando matar eu. O olho dando... Mano, o cara tá tão poderoso que ele tá ganhando de mim no fist, fi. Na muqueta. XM Não tem o Purge, tá? Vamos em 10 O que que foi isso? Eu falei que o combino é isso Eu acho que é Não tem deficiência, não tem Purge, não tem nada Vai ter que fazer a play pra nós Nossa, vai doer muito Mano, eu vou dar um murro no computador Calma, todo calma Olha o tanto de dano que ele tá dando, velho Você é louco, velho Olha o tanto de dano que ele tá dando, velho Absurdo, velho Calma, filho de Deus Calma que o Brasil é nosso, velho Calma que o Brasil é nosso, velho Eu vou morrer Calma que o Brasil é nosso Calma que o Brasil é nosso Calma que o Brasil é nosso Calma que o Brasil é o Brasil é nosso